Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio do Super Mario World aqui do Langura, a gente tem algumas novidades. A primeira novidade sou eu, que estou aparecendo aqui do lado. Então, mais um teste aqui. Eu estou com dois monitores, gente, então às vezes eu vou olhando para cá e para lá. Bom, agora que eu coloquei minha cara aí a bater, não sei se isso vai dar algum resultado ou não, mas acho que fica uma coisa um pouco mais humana, um pouco mais pessoal. Então antes da gente começar, dar um preview aqui, né, a gente estava fazendo o Super Mario World do começo ao fim, e a gente parou na Floresta da Ilusão, então a gente, no último episódio aqui, dando uns barulhos esquisitos, ah é, no último episódio a gente fez o Castelo 4, a gente viu uma montanha ali e tal, e agora a Floresta da Ilusão, provavelmente vou precisar de uns 2, 3 episódios, vou tentar manter o episódio em 10, 12 minutos. Como eu já enrolei um pouco, deixa eu já começar, e aqui tem bastante coisa para resolver. Começando com o Pen aqui, normal, e enquanto isso, não, não vou pegar a flor não, essa é uma fase que tem uma, entre aspas, um bug. bacana que que dá para fazer. Opa, opa. Aí. E aqui é bom para você ficar pegando vida, eu vou mostrar para como é que é, você está com pouca vida, você vem nessa fase aqui, você consegue rapidinho pegar. Tudo começa aqui. Então já fica de olho, é do lado do Checkpoint, quando bater a peninha você vai, pega a estrela, e aí você vai. Vai matando todos os bichos, aí está vendo que cada bicho, depois de um certo número, ele vai dando um monte de vida. Aí o que você faz, você pode morrer, e você vai estar no Checkpoint, eu não vou fazer isso, porque vida aqui não é muito problema, e... Nossa, que rápido, né? Você pode morrer, e fazer isso de novo. Quantas vezes você quiser, até chegar a 99 vidas. E aqui a gente vai bater 96. Então essa é a saída 1. Vamos fazer a saída 2. Que é bem legal também. Aproveitar e encontrar a fase da água, ou voltar para essa fase e fazer a saída 2. Que é tão rápido quanto. E... E aqui tem bastante, bastante saída. É, vou mandar um salve aí. Um abraço para o Iago. Coloquei uma colinha aqui. Iago 3224, tem uma foto do Homer lá. Então obrigado aí, Iago, está sempre acompanhando. Eu vou mandar um abraço para o... Porque eu vou pegar uma vida de graça, não é? Não custa nada. Eu vou mandar um abraço para o Samuel. Velho bom Samuel Santos. Abraço aí, Samuel. Eu vou mandar um abraço para o Rafael6669. Safadinho, hein, o Rafael. E aqui, gente, vou fazer o segredo, né? Deixa eu só fazer aqui, pegar mais um pouquinho de vida. O segredo é aqui embaixo, né? Ele já está mostrando aqui. Tem dois jeitos de fazer isso, viu, gente? Vou fazer o jeito convencional. Vou mostrar os dois. Deixa eu ver se os bichos não voltam. Mas um jeito que... Eu não sei se dá muito certo, mas você pode cair aqui e se jogar do Yoshi. É meio trick, assim. Dá para fazer, eu não sei direito. Eu prefiro fazer o jeito normal, que é simplesmente pegar o P... E voltar. Super fácil também. Ah... Aqui, passar para baixo. E a chave está aqui. Deixa o efeito acabar. E um abraço também para o Bruno GamerPlays aí. Ele está sempre acompanhando, sempre comenta nossos vídeos. Ele já assistiu a série de Minecraft umas milhões de vezes. Então essas são as duas saídas dessa fase. Deu quatro minutos aí por enquanto. Aqui o castelinho. O castelinho tem duas saídas também. O castelinho aqui talvez eu não lembre direito. Mas deixa eu fazer o caminho normal aqui. Essa fase eu nunca gostei muito. Eu sempre morro bastante nela. A vantagem é bom aqui para pegar pena. Você vem aqui e dá o Start Select depois que você passou. Você pode pegar um monte de pena aqui. Vamos lá. Esses bichos aí são sempre... Sempre acham eles meio engraçados. Passou aqui. Aqui tem um negócio, gente. Você segura um desses casquinhos aqui, ó. Você fica meio que mais rápido. Eu não lembro se ele explode na sua mão. Mas vamos lá. Vambora. Aqui não vai ter muito... Vai ser meio chato até essa fase. Não gosto muito, não. Fase de água, ainda mais no teclado aqui. Ela fica um pouco difícil. Mas a gente vai indo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, ó. Aqui em cima eu acho que tem uma pena. Dá uma flor. Flor aqui eu acho que até é melhor. Porque aí eu vou batendo. E aqui tem vários caminhos. Pode ser até que eu faça o... O segredo primeiro. Não, eu vou fazer normal. Depois eu volto e faço com o segredo. Que é o Switch. O Switch azul fica aqui. Opa, deu um lag aqui, gente. Não sei se é água, ó. Tá vendo? Eu errei o caminho. Eu vim aqui pegar uma moeda dinossauro de graça. Que eu nem tava afim de pegar. Nossa, passou uma moedinha ali. Voando. Eu já vou aproveitando a música. Ah lá. Esse peixinho que vem voando aqui. Ele é bem chato também. Vamos lá, vamos lá. Acho que a gente vai demorar um pouquinho mais. De resto, pessoal. Quem quiser aí já... Quem não se inscreveu. Eu tenho uns vídeos novos aí do Bob. Acompanhar depois acho que vale a pena. Pra quem não sabe, né? A gente tá fazendo canal aqui. Mas pra... Doar dinheiro mesmo. Doar dinheiro não. Doar brinquedo. Pras crianças que... Que eu vou ter que voltar. Ah, ele dormiu. Voltou, voltou. Aí. Ó, gente. O segredo é aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai voltar e vai fazer. Mas é só entrar à esquerda aqui. Parece que é um mapa, né? Mas não. Daqui a pouco eu entro aqui. Deixa eu passar normal primeiro. Olha o tempo. Falei num episódio aí que eu nunca tive problema com o tempo. Mas aqui eu tô tendo. Tentar bater o... O... Aê. Consegue o bônus, pelo menos. E olhando aqui a gente tá com sete minutos. A gente tá pra fazer... Mais umas duas, três fases, talvez. Bônus com florzinha no meio. Vamos lá. Ah, três vidinhas aí. Já bateu os 99 vidas. Se eu não tivesse morrido tanto lá no outro vídeo, né? Ó, tem um gatinho passando ali, gente. Bom. E se vocês quiserem também, gente, mandar opinião e tal. Deixa eu já fazer a parte normal. Pra gente é super bem-vinda também. Lógico que a gente não... Opinião é... É sempre questionável, né? Ah, Langur. Seria legal se você fizesse... Os vídeos com a camisa do Palmeiras. Pô, não. Sinto muito, mas não vou fazer isso, não. É... Mas sei lá, ah, o áudio tá ruim, tá muito alto. Eu sei que o meu microfone, ele tá um pouco ruim mesmo, gente. Eu tô com um fone bem, bem antigo da Microsoft. Eu tenho ele há vários anos, se falar a verdade. Eu vou mudar pra flor aqui. Então eu sei que ele tá meio apitando no fundo. Aí o pessoal que eu jogo online... Eu jogo vários jogos online, né? Eu não jogo só aqui, né? Eu gosto de jogar. Eu tenho os meus amigos aí que eu jogo... Ai, ai, ai. Nossa, essa foi arriscada. Que eu jogo... Online aí, várias coisas diferentes. Aí eles tão reclamando também do meu fone, que ele tá meio ruinzão. Mas vamos que vamos. Aí aqui embaixo a gente vai fazer... A parte do... Vou pegar uma moeda aqui. A parte do segredo, né? Não parece tão óbvio, né? Não é tão simples assim de ver. E aqui a gente abre o switch. Legal. Já vamos fazer já o switch azul. E aí com o switch azul a gente já pode até abrir a Star Road lá da... Ah, esse aqui, gente, ó. O segredo é... É... Limpar as moedas. Ficaram algumas aqui, mas não vai fazer muita diferença. Por quê? Eu não sei se vocês lembram, mas o switchzinho pratinho transforma os bichinhos em moeda prata. E o azul transforma em vice-versa, né? A moeda vira bloco e bloco vira moeda. Então você vem e solta aqui e você vai pegar todas as moedas. Pegou menos do que o normal, que alguns bichos saíram pra lá. Mas não tem problema não, vocês entenderam a lógica. Mais um switch. Uma coçada no braço aqui. Agora eu tenho que ficar esperto com o que eu mostro e o que eu não mostro. É... Vamos ver quanto tempo dividiu. Deu 10 minutos já. Será que eu encerro por aqui? Ah... Olha lá. Entregando pra todo lado. Ótimo. Aí eu parei pra pensar, né? Que nos outros dias eu reclamei que a gente manda coisa pra direita, né? Eu penso, pô, o mundo é redondo. Então eles vão acabar caindo no lugar certo. Por eu pensar nisso? Mas não. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer a saída bônus. Que aqui você já consegue sair da floresta da ilusão. Então vamos fazer a saída normal aqui. Talvez aqui de pena seja um pouco melhor. E depois eu faço o segredo em si. Oh! Esse negócio aqui eu sempre me confundo bastante. Eu sempre acabo... Ah, eu também faço bobagem. Aqui pra você pegar o segredo você precisa ou do Yoshi ou Star Grand. Mas como eu não vou fazer isso agora, eu não vou me preocupar tanto. Um cogumelo de graça aqui. Aqui a gente vai usar a mola pra passar aqui. Ah, perdi o Yoshi. Nossa, fiz uma sequência de bobagens aqui. Os gumbas aqui. Nossa. Ah, não precisa de cogumelo não. Ou então, eu vou deixar pra sair da floresta depois, gente. Acho que o que eu vou fazer agora, o segredo, se eu lembrar onde é, é um cano meio escondido. Aí a gente mantém dentro da... Dentro da floresta da ilusão. A gente não sai dela não. Mas a real que você pode sair agora. Excelente. É aqui... Ah, é aqui. Legal. É aqui, ó. Deixa eu largar esse gumba aqui. É só, se você tá grande, você vem com o... O pulo do A, né? Que é o pulo giratório. Você vem com o Yoshi e você consegue... Pegar com a língua. E aqui você... Ah, não, gente. Nossa, olha como eu dormi. Aqui você sai da floresta da ilusão. Esse é o único jeito de sair. Você sai via segredo. Se você não consegue sair via segredo... Você sai normal. Puta, agora eu entrei. Deu 12 minutos aqui de vídeo. Ah, dane-se. Vamos fazer e é isso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui tem o Yoshi. Eu viajei. Acabei fazendo o que eu queria no começo. Mas não era o que eu queria depois. Me enganei mesmo. Aqui. Vou fazer aqui rapidinho. Um pouco concentrado aqui. Tem muito o que falar. Eu gostava aqui da floresta da ilusão... Porque eu achava que tinha bastante segredo aqui, né? Até o nome é legal, né? Floresta da ilusão. Bacana, bacana, bacana. Às vezes o Yoshi, ele atrapalha um pouco. Conseguiu o pulo que eu queria aqui. Se você entrar aqui, aliás, você consegue sair. Ó, o Yoshi é só pegar aqui e aí você entra. E aqui você sai na boca da fase. Beleza. E aí o que acontece? Você termina a fase normal, né? Então, indo por cima e tal. Você termina. Aí você dá a volta. É meio esquisito isso. Aí, tá vendo? Ele vai te levar pra lá. Isso que a gente... Isso que a gente já abriu esse caminho, né? E aí fica um pouco esquisito. Você já olha, né? Pô, tem um caminho aqui. Deixa eu pegar o cursor aqui. Tem um caminho aqui embaixo e tal. O que tá acontecendo? Bom, a gente já fez o segredo de três fases. Tanto as duas saídas. Agora tem mais... Acho que dá pra fazer a floresta da ilusão inteira em dois vídeos. Talvez até a floresta... A fortaleza dos Hesnor. Então eu vou salvar aqui. Agradecer também, pessoal. Nos próximos vídeos vão me ver com a mesma roupa, provavelmente. Que eu vou gravar uns dois, três agora. Salvando. Game position. Tá aqui. Vou salvar nesse aqui. Então obrigado mais uma vez, a Beta Games aqui. Eu sou o Langur. E é isso aí. A gente ainda é um canal pequeno. Não sei da pretensão de ser grande ou não. Mas... É isso aí. Muito obrigado por assistir mais um. Acompanhar. Tem um pessoalzinho aí acompanhando a série. Como ela vai ficar pra sempre, eu acho que sempre vai ter alguém pra reviver. Agora eu tô revivendo aqui o Super Mario World. Então como eu já tô salvo, vou agradecer e vou pausar. Então, muito, muito obrigado. Até a próxima.